E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogadinho de triangulação, jogadinho do fundo, é o que dá pra fazer hoje. Opa! Que presente pro adversário! Olha a batida! Vai fazer o gol! Tocou pro gol e correu pro abraço. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é o que dá. Olha a batida! Obrigado.